Então, podemos ir agora? Podemos começar o vídeo? Ah, viado! Bate na mãe, praga! Vamos lá, todo mundo junto aqui andando, vamos lá! Andando reto! Puta que pariu! O reto anda lá pra tu lá! Pode andar reto? Tá mandando reto ali! Não, é pra cá! Não é pra você ir dar o reto ali, não, véi! Vamos lá! Caramba, vou morrer! Só com essas porradas, viado! Caramba, véi! É um de dano, só vai morrer! Vamos, vamos! Um, dois, três e... vai! Ei, esses são nossos três corajosos astronautas Que irão explorar os planetas de nossa consternação E eles são... Puta merda, isso vai ficar uma bosta, não vou nem... Putspor interpretar os planetas... Putspor, eu acho assim Putspor, eu acho isso aí Putspor, eu acho assim Putspor, eu acho assim Putspor... Então vamos lá, seus merda, vamos pegar o barco. Olha pra cima aí, olha pro teto. Cadê o teto? Ah, sim, eu já vi isso. Abra-te, SESAMO! Tá tudo pronto? Aqui tá o foguete pra nós voar. Vamos lá, é só você botar o seu aí. Mas já tem um aqui vago, ó. Não, não, pega o seu aí e bota. Onde é que tá? Tá aquele baú? Tem de macho. Aí. Aqui, peguei. Vai até F5 pra não perceber. Beleza. F5? É. Vai ficar com foguete na mão. Que massa, doido. Ai, 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 tá pesado, doido. Ai, caralho, ai, ai. Ai, peraí, ataca essa porra aqui, calma aí. Ataca essa porra aqui, calma aí. Peraí que terei... Eu terei screenshot, maldito. Pufo! Aí, botei. Beleza, é... Vou botar aqui o combustível. Olha a lua. Quadrada esperando nós. Iremos alcançá-la, lua. Vamos lá. Fogoeste pro caralho. Beleza, tá tudo certo. É, gente, lavar o night voando parece mais fogo de artifício. Pronto, tá todo mundo pronto. Beleza, vamo lá. Sim, capitão. Vamo lá. O Ramur faz a contagem. É espaço pra decolar. Faz a contagem. Como é que eu faço a contagem? É, você fala. Um, dois, três, daí tudo mundo aperta espaço. Beleza. Um, dois... Feijão com arroz... Vamos lá, vamo lá. Já, já. Um, dois, três... E... Já! Ai, tá todo mundo bugado. Vamo pra lua, cara. Eita, pô, meu cara tá fapando ali dentro, véi. Que porra é essa? É todo mundo fapando aí, cara. É que, tecnicamente, eles tão dando tchau um pro outro, tá ligado? Nossa, que fresca. Tchau, mas como é que dá tchau se todo mundo vai se encontrar na lua, véi? Ih, eu decolei primeiro, chupa. É, como fumaça, seus trouxas. Ih, rá. Ih, caralho, que fumaça. Na verdade, você pode controlar o foguete, né? Um pouco. Cadê? Ih, dá só. Dá pra rodar pra um lado e pro outro, né? Meu Deus, quanto controle você tem. Olha o fluxo, meu Deus. Caraca, doido. Olha o nosso mundo. Essa cara que é doida. Meu Deus. Nosso mundo tem uma coisa preta nele, meu pai. Que que é isso? Ah, a lua ali, véi. Vamos errar o alvo, hein, doido. Ah, nosso mundo, cara. Que da hora. Que quadrado. É, a gente tá saindo do Amazonas, tá ligado? Olha lá. Vamos pro hacker, tá ligado? Daqui a pouco a gente chega no hacker. Vamos encontrar com o Joshua por lá, véi. Eita, bixi. Cadê o som dos foguetes? Subiu. Deu pra ver que sumiu, véi. Cara, a gente ainda tá se dando tchau, tá ligado? Beleza. Aí, escolhe lua e dá 100 de 2D. Num. Cadê aí? Num. Eita, porra. Aí, tamo indo lá. Segura espaço! Segura espaço. Explodir. Segurar espaço? É, segura espaço. Eu tô segurando espaço. Ah, boa. Eu matei o Night. Meu Deus. Eu masei, tá ligado? O Night me amarei. O Night me amarei. O Night me amarei. E agora pra sair disso, Chibinha? Botou direito. Saiu. E, cacetei. E agora pra mim voltar a vida, como é que faz, seu filho da puta? Onde está, tá ligado? Olha o buraco aí, você vai me achar, tá ligado? Ele tá jogado aqui, tá ligado? Ai, seu Chibinha. Vem, eu não fiz nada, véi. Você só matou ele, não fez nada. Eu só parou isso ali. O Voodoo 8 foi explodido por um macaco. Explodido. Explodido. Bem tranquilo, Night. Conta o foguete, aí, Night. Ah, é, beleza. O Night falou, então. Ainda bem que tem o reserva, né? Tô caindo na lua, véi. Caralho, eu tô na lua, mano. WTF? Ah, sim, porque já tá em outra dimensão. E agora pra ele voltar? Eu tô morrendo agora. Tô morrendo. Não tem ideia. Se ferrou, cara. Valeu, Chibinha. Valeu, brother. Valeu, fera. Valeu, amigão. O Chibinha ferrou com o Night, véi. Valeu. Chibinha é brother, cara. Na moral. Sabia que eu sempre poderia contar com o meu amigo Chibinha. Pega tuas coisas aqui e pus oxigênio aí, véi. Bota o oxigênio logo antes que você morra. Tem outro aqui em cima, véi. Morreu. Quer ver? É, ele já tá engenhando o HP? Não, eu vou pegar aqui e tacar lá pra ele. Pega aqui outro tanque, Night. Aqui, ó. Você precisa da máscara aqui, véi. Bota a máscara. Beleza, agora é. O Night pegando as coisas, né? Beleza. Pega o Night. Olha ali, tá ligado. É mentira, tá aqui. O cara se torou, véi. Como, véi? Como o Chibinha conseguiu matar você? Véi. Cara, como é que o Chibinha conseguiu fazer uma coisa dessas, véi? Na moral, Chibinha, explique-se. É, eu não tenho mais nada pra voltar, olha que legal. Dá nada. Aqui é só setar o livro, véi. Vamos fazer a base que depois eu boto o livro. Eu tô sem meu jetpack, tô sem tudo agora, cara. Pô, Chibinha, valeu, cara. É que eu vou dar uma explorada por aqui. Fala como se eu tivesse aí de propósito, tá ligado? Cara, você... Porra, Chibinha. E aí, eu vou ficar sem minhas coisas mesmo? Ah, você pode aí, você quer me culpar? Você pode aí, não vou te ajudar a recuperar nada, meu bem. Eu ia. É, você é aquele amigo pau no cu, tá ligado? Quer um amigo pau no cu? Chibinha. Olha, fica as pegadas da gente, véi. Que louco, véi. Eu sei que eu não vou mais jogar enquanto o Chibinha estiver jogando, não. Na moral. Já saí do servidor, só vou voltar quando estiver no Chibinha aí. É, Jiquipe, véi. Que é isso, né? Tipo... Ah, o cara me mata no que eu devolver minhas coisas, tá ligado? Ele não pegou suas coisas. Como se eu tivesse roubado nada, tá ligado? Ele não pegou, cara. Ele não pegou tuas coisas, cara. Ele é abuser, porra. Abuser. Abuser. Agora, eu quero entender como é que diabos o Chibinha matou você. Na moral, como é que isso aconteceu? Ele caiu em cima de mim, tá ligado? Porque não sabe aterrissar a porra de um bagulho. Aí mata os amigos e não quer devolver as coisas dos amigos, tá ligado? Hum, tá certo. Cara, apareceu no chat. Você me matou. O macaco Chibinha explodiu o voodoo. Simplesmente, você tá entendendo isso? Você me matou. Você tá entendendo? Você me matou. Não entendi ainda. Você podia repetir novamente? Você é um bosta. Ai, caraca, né? Doente. O Knight tá com sangue no zóio, velho. Eu vou cavar. É sério, amor. O que é que esse macaco Chibinha do servidor? Por favor, senão eu não volto não, cara. Ai, caraca, velho. Volta aí, Knight. Eu não vou voltar, hein, passou de vez. Creeper ainda é mortal aqui embaixo. Cara, você é o cara mais boçal que eu conheço, cara. O cara mata os outros, nem pede desculpa, tá ligado? E nem devolve as coisas. Eu não peguei suas coisas. Não te matei de propósito, tá ligado? Cara, é o pior tipo de ser humano que eu conheço, tá ligado? Ai, caraca. A Knight deu um rage daqueles hoje. Não, não deu rage. Eu simplesmente estou sendo sensato. Ah, tá. Nada. Aqui, ó. Botei o livro pra voltar pra casa. Por que é que você está sendo balto bem pra você se matar, cara? Ah, isso é mais difícil de achar, né, velho? Eu estou falando sério, cara. Não volto bem enquanto eu estiver me arranjando as coisas. Ah, então... Falou, Knight. Tchau. Falou. Nossa senhora, ele saiu da chamada, velho. Que doente. Ah, não, Chimbinha. Na moral, você já conseguiu seu passe só de ida pros quintos dos infernos, cara. Ai, ai, velho. Então, velho, é isso aí, né, cara? Fizemos nossa pequena base na lua de coisa coiseada. E agora? Tem camas... Como funciona isso aqui? Ah, o lado bom que se a gente botar a cama vai poder dormir toda hora aqui, né, velho? Não vai ter essa de noite, né? Porque aqui não existe noite. Não sei. Mas aqui já tem a parada pra você voltar, tá ligado? Se quiser aí. Aham. Vê, mas nós já fizemos nossa base na lua. Isso é o que importa. Então agora temos que nos prepararmos e encararmos a dungeon que você falou, velho. É, até achar, né? Isso aí, vamos procurar. Agora temos que procurar a dungeon pra poder matarmos o bicho lá. E com certeza o Knight vai fazer o bicho matar você, Chimbinha. Então fica esperto. Eu não vou fazer o bicho matar ele. Eu vou matar ele enquanto o bicho estiver matando ele. Depois que ele voltar pra pegar as coisas dele, eu mato ele de novo. Depois que ele pega ele, eu roubo as coisas dele, mato ele com as coisas dele. Depois eu encavo um buraco, jogo ele lá dentro e mato ele de novo dentro desse buraco pra ele ficar morto dentro desse buraco. Então é isso aí, velho. Ai, caralho. Que merda, velho. Só pra deixar bem claro. Vai se fuder, Chimbinha. É, porque não tava claro o suficiente antes, né? Terminou o Knight de xingar ele? Aham, tá de boa. Beleza, então eu posso encerrar o vídeo. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Acho que esse aqui vai ser um dos poucos vídeos que eu vou estar fazendo em encerramento, tá ligado, cara? Depois dessa zoeira toda aí do Knight, né? Pá. Que não é zoeira. Na verdade o Knight vai mesmo fazer isso com Chimbinha, né, Knight? Com certeza, cara. Eu não tô brincando. Com certeza eu vou fazer isso. Então, não percam o próximo episódio. Vamos invadir uma dungeon e provavelmente alguém vai morrer. Não pela mão dos inimigos, né? Mas pelo próprio amigo, né, Chimbinha? Não, não, não. Não é pelo próprio amigo. Vai ser um acidente, cara. Vai ser um acidente, entendeu? Aham, vai ser um acidente. Então é isso aí. Acidente que isso acontece. Então é isso aí, negado. Agradecer a todos vocês. O feedback que vem dando pelos vídeos do Minecraft. Pá. Pô, tá muito bom. Se você curtiu, deixa aquele like maroto. Se você curtiu muito também, deixa o favorito. Comenta aí o que vocês acharam da aventura. E é isso aí, negado. Vídeos aleatórios aí do Mine aí pra vocês, cara. Tô curtindo muito fazer essa série. Então dá um tchau pra galera aí, macaco e Night, viado. Adeus. Vai se fuder, Chimbinha. Dá um tchau pra galera, Night. Tchau, galera. E vai se fuder, Chimbinha. Beleza. Então é isso aí. Hashtag vai se fuder, Chimbinha. Chimbinha, vai tomar no cu. Chimbinha, vai tomar no cu. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal